Fala pessoal, vou mostrar para vocês hoje como se acessa, se cadastra e configura o MyBatspace. É muito simples e rápido. Você vai vir aqui em www.mybatspace.com, você vai clicar aqui no link abaixo aqui para acessar a plataforma, vai abrir o site do MyBatspace e vai vir aqui em cadastre gratuitamente. Bom, então aqui vocês vão cadastrar o nome que querem que apareça na plataforma, colocar o e-mail, colocar a senha aqui e vai cadastrar gratuitamente. Aqui teoricamente você vai ter direito a pelo menos 15 dias gratuitos ou alguma promoção vingente. Aqui nossos termos de uso da plataforma, o que tem direito e deveres do usuário, então você vai dar aqui um li e concordo com os termos que estou de aceitar e continuar. Na seguida vai abrir uma tela aqui mostrando um vídeo explicando o MyBatspace de forma inteira, ok? Você pode aqui fechar ou fechar e não exibir mais. Se você fechar aqui a próxima vez ele vai abrir novamente para você saber como funciona e para não esquecer de ver o vídeo. Acessando aqui a plataforma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir em configurações. Vindo aqui em configurações, a gente tem que fazer alguns pequenos passos aqui. O primeiro deles é arrumar stake banca, ok? Então aqui tu vai colocar a tua stake padrão ou a tua maior stake que é baseado nela que todos os percentuais do sistema vão trazer. A moeda aqui está em reais por default? Por default ela é em reais. Assim que tu conectar a tua conta a Betfair na primeira vez ou até na segunda vez no máximo, a moeda já vai buscar aqui a tua moeda automática da Betfair, não precisa se preocupar com isso, tá ok? Então tu vai vir aqui colocar a tua banca total. Então se a tua banca aqui for, por exemplo, a gente tem que ir de 300 e minha banca total de 3 mil. E aqui é a partir de que dia você vai começar a buscar as apostas, tá? Bem importante. Então é a partir dessa data aqui que eu vou buscar apostas, tá ok? Vou colocar aqui dia 1, por exemplo. Então, depois de eu colocar aqui dia 1 eu não tenho como voltar. E aqui é se eu desconto todos os saques da Betfair da banca total também. Quer dizer que eu quero que o comportamento dessa banca aqui seja igual ao da Betfair, tá? Então a banca que eu vejo lá na Betfair tem que se comportar exatamente igual aqui, tá? Simplesmente isso aqui funciona já padrão. Só isso. Agora após isso eu vou aqui salvar minhas configurações, beleza? Perfeito, salvei. Após isso eu tenho que escolher os esportes que eu vou trabalhar, tá? Vamos por aqui o esporte que eu trabalho principal é o futebol, tá? Por quê? Para os meus métodos eu poder cadastrar e poder vincular o esporte e futebol. Mas eu também trabalho aqui corrido de cavalo e também trabalho tênis, por exemplo, tá? Só para você ter vários esportes aqui e mostrar como é que é o exemplo. Se você trabalhar só um deles não precisa. Então aqui eu posso cadastrar métodos, eu não preciso fazer isso agora, mas eu vou cadastrar um rapidinho para vocês verem. Então aqui eu venho em método e eu vou preencher o nome do método, por exemplo, backfavorito, tá? Esse é o meu método. Todos os outros dados aqui são meros campos que servem para ter um controle você. Você não precisa de mais nada para você usar a plataforma. Se você não quiser usar aqui os controles para você avaliar teu método, tempo, fechado, favor, tempo, não precisa. Então seria teoricamente hoje só o nome do método, tá? E a mesma coisa acontece para as tags, tá? Então a tag aqui você precisa cadastrar somente o nome se você quiser usar tags, né? Por exemplo, toda vez que eu pego um gol eu vou anotar, peguei um gol, peguei um gol. E aí você consegue ver isso de uma forma bem rápida lá na plataforma para você anotar quantas vezes você pega gol ou leva gol. E o esporte padrão serve justamente para aqui, por default os esportes vão sempre no método ou nas tags aqui, vão vir um esporte. Então você não precisa se preocupar se for do teu esporte padrão. A menos que seja de outro esporte, você vai ter que mudar a opção aqui, tá? Pronto. Salvei, finalizei praticamente todas as minhas configurações. Só tenho mais uma configuração a fazer, que é o login da Betfair, tá? Então após fazer isso aqui, eu venho aqui em login da Betfair e vou conectar minha conta a Betfair. Importante é a parte de segurança aqui. A gente leva você para um outro endereço, que é o endereço da Betfair, vocês podem olhar aqui. Então a gente de forma alguma vai ficar sabendo do nome e e-mail da conta. A gente não tem acesso a teu nome, nem o e-mail, nem a senha, nada da sua conta. A gente recebe só uma autorização, que é um token que a gente chama, e através desse token a gente consegue buscar as apostas do teu perfil e trazer tudo para cá e gerar toda a inteligência para você, tá ok? Bom, coloquei aqui meu usuário e senha e vou tentar conectar minha conta a Betfair para minha conta Betfair. Então ele mostra uma mensagem aqui em aviso importante, que aqui vai liberar dados para a gente conectar na sua conta. Aqui diz que eu posso cancelar a aposta, atualizar e enfim, várias outras coisas. Esse aqui é um comunicado padrão da Betfair que ele informa para todo mundo, tá? Então para todo mundo que usa a API da Betfair tem essa informação aqui de comunicado para a gente fazer isso. Porém, a gente só faz, é lá buscar seus dados, tá? A gente não faz nada por você, simplesmente busca os seus dados e só é executado quando você executa os gatilhos aqui no sistema, que você clica no botão para conectar ou você busca a aposta. Em nenhum outro momento a gente conecta na sua conta, tá ok? Então eu vou dar um concordo aqui, perfeito, dando concordo ele vai me levar para o sistema, estou autorizado a usar a plataforma. Agora, se a gente voltar aqui em configurações, ó, aqui o botão não atualizou, vou dar um F5 aqui que pode ser um cash, ó, opa, quer dizer sair da Betfair, quer dizer que eu estou conectado com a Betfair, tá? Então, perfeito, já está configurada minha conta para mim usar na plataforma. Então, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e buscar as apostas. Então eu estou aqui em minhas apostas, opa, aqui o início, o início vai ficar tudo zerado até você buscar as primeiras apostas, tá? Então enquanto não tiver a aposta para buscar, você vai estar tudo zerado o teu dashboard da plataforma aqui, tá ok? Então eu vou vir em minhas apostas aqui, eu vou clicar no botão e vou buscar as apostas. Então, clicamos aqui no botão para buscar apostas, ele vai lá, o sistema vai lá e atualizar, vai buscar todas as apostas que tem desde a data que eu cadastrei, tá? Finalizando isso, o usuário vai vir aqui e preencher os seus métodos, os seus ganhos aqui em todos os seus após. Perfeito? Conforme a resolução da tela, pode ficar meio comprido aqui para o cara, difícil de visualizar, pode vir aqui e ocultar alguns campos aqui, como competição, o mercado, a operação, enfim, a operação acho que é mais importante aqui, mas vamos lá. Tu pode ocultar e fica mais fácil você preencher teus metros e tex, tá ok? Então você pode vir voltar aqui na home, vai ver todos os dados já preenchidos, todos os seus resultados do mês, do período que você importou, com todos os detalhamentos aqui, de tudo que se precisa, tá ok? Bom, visto isso, tem um ponto importante que algumas pessoas podem acontecer é, ah, não bateu meu saldo da Betfair com minha banca total. Isso acontece porque no primeiro dia do mês, possivelmente, que você colocou lá nas configurações, que tua banca inicial era, sei lá, três mil, por exemplo, na verdade ela não era três mil, era dois mil novecentos e noventa e cinco vírgula trinta e sete centavos. E aí, às vezes, dá essa diferença. Para fazer isso, tem duas formas de resolver o problema. A primeira seria, se às vezes é o final do mês, último dia do mês, e essa diferença não faz sentido para você, você espera vir o primeiro dia do mês ali, né, você busca o apostas, você consegue pegar o teu saldo exatamente que estava na Betfair e ajusta lá em configurações, lá em stake banco, o teu saldo da tua banca, ok? A segunda opção é a gente calcular, já que eu busquei desde o dia um do mês, então eu quero calcular e ajustar certinho já. Então, para que fazer isso, eu vou pegar a calculadora e mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo, tá? Em breve, a gente vai ter uma opção na plataforma que vai poder calcular isso para você sozinho, já vai ajustar sozinho com um clique, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazer essa conta aqui, para justamente resolver esse problema aqui, ajudar vocês a agilizarem isso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meu saldo da Betfair atual, então, que seria esse aqui. É importante que nesse momento eu não tenha com nenhuma operação aberta, com nenhum dinheiro lá na Betfair, em alguma aposta ou esperando algum pagamento, tá? Porque senão não vai bater as contas aqui, e eu tenho que ter buscado as apostas que esse valor do saldo da Betfair só é atualizado, todos os dados aqui são atualizados quando eu busco apostas lá em minhas apostas, tá ok? Então, eu tenho um valor, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, eu tenho que subtrair o meu lucro, tá? Se eu tiver prejuízo, eu vou somar o prejuízo, e se for lucro, tem que subtrair. Então, eu venho aqui e vou subtrair o meu lucro do mês, ok? Então, eu venho aqui e subtrair o lucro, esse seria o meu valor da banca início do mês. Porém, a gente tem que verificar se existe alguma movimentação desse período, tá bom? Então, vamos vir aqui em movimentação, a gente nota aqui que tem algumas apostas do Sportbook, alguns bônus, algumas coisas aqui, tá? Então, se for positivo, que é esse caso, eu tenho que subtrair. Se for negativo, eu tenho que somar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou subtrair 124,36, que foi um bônus que eu ganhei uma múltipla, vou também subtrair 72,68 e vou somar 5. Então, teoricamente, é esse o valor que eu teria no início do... que eu teria que ter no início do mês aqui, para colocar lá. Esse aqui foi o saque do dia 1, que ele já descontou, iniciou a banca certinho, sem saque aqui, tá bom? Então, agora, eu vou lá em configuração, stake banca, e vou fazer o ajuste. Vocês podem notar que eu já ajustei aqui, essa diferença de um centavo foi algum arredondamento de centavo e aconteceu, mas geralmente, esse sistema daqui a pouco já ajusta esse um centavo aí, normalmente, tá bom? Visto isso, não tem muito segredo, esse é o principal dificuldade, talvez o início. Visto isso, depois disso tudo, é só você importar apostas e colocar teu método, e aí você vai usar a plataforma aqui para olhar os relatórios, avaliar seu desempenho, o que você está ganhando, validar métodos, enfim, outras coisas que você consegue fazer com a plataforma. Bom, antes de finalizar, vou mostrar mais algumas coisinhas da plataforma aqui, que as pessoas gostam muito e talvez não saibam no começo, a gente tem a opção aqui de ocultar valores financeiros, tá? A partir desse momento, só mostram valores percentuais da plataforma, baseado na tua stake, da tua banca. Você também aqui tem a opção de fazer um percentual aqui, ou ocultar o valor só do total da banca, que as pessoas não gostam de mostrar muitas vezes, tá? Temos a opção de modo light e modo dark, então o modo light vai ficar tudo branquinho aqui, e tem o modo light, e tem um ponto bem importante que em todos os lugares, praticamente do sistema, tem um ponto de interrogação aqui, e esse ponto de interrogação, quando você clica nele, ele vai abrir um vídeo do YouTube mostrando uma coisa bem específica aqui, um videozinho bem curto, explicando como é que funciona aquela tela na plataforma, um overview geral, né? Por exemplo, eu vou em Minhas Apostas, e se eu vim aqui em Minhas Apostas, eu clicar aqui, eu vou abrir um vídeo do YouTube mostrando como é que funcionam as minhas apostas, explicando porque que alguns caras tem azul aqui, outros tem rosa, outros não tem, explicando, por exemplo, eu vou clicar aqui em dividir apostas, né? Desvincular apostas. Aqui tem um botão aqui, ele vai explicar exatamente como funciona essa função, se eu for aqui num resumo do período, tá? Vou abrir aqui também, tem um botãozinho aqui, ó, que ele vai te explicar como é que funciona a tela, explicando, então todo lugar que tiver isso, a gente consegue visualizar um videozinho de, às vezes, de um minuto, um pouquinho mais, que consiga explicar de uma forma bem rápida a plataforma. Além do FAQ, né? Que a gente tem várias perguntas comuns aqui sobre segurança, pagamentos, outras coisas mais que são perguntas comuns dos usuários, e pode tirar suas dúvidas aqui de uma forma bem mais rápida. Beleza? Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço!